Música Parabéns para o Lifestyle em Português Um ano, doze meses Programas de Lifestyle, Moda, Revista, Dança, Desporto, Música É para comemorar, não acham produção? Parabéns para vocês, parabéns para nós, parabéns para vocês aí em casa E eu agora vou dar aqui uma garfata neste petit gâteau Feito pelo TEN Aqui para apagarmos a velhinha do programa Com você, a usiva o aniversário do Lifestyle E que isto dê mais sorte ainda ao canal E que continuemos a crescer conforme estamos a crescer Acredito que seremos ainda um canal ainda maior Parabéns Delucioso como sempre E aqui estamos com o nosso convidado de hoje Ele é músico, artista, compositor Connosco temos aqui o Twizy Tudo bem? Tudo bem, convido Bem-vindo aqui ao nosso estúdio Eu estou agradecido por ser convidado Vamos fazer o nosso Lifestyle em Português Vamos sim, vamos sim, vamos ver juntos Twizy, antes de mais Quem é o Twizy? Portanto, como começou até aos dias de hoje? Twizy é um artista Que começou a ouvir, a inspirar-se em músicas americanas Se assim posso dizer, né? Na altura, Twizy ouvia muito Chris Brown, Lee Wayne Isso, de uma certa forma, inspirou-lhe a fazer música Isso nos meados de 2012 Que ele começou a apaixonar-se pela música Mas depois as coisas começaram a ficar sérias Quando recebo o convite de um agente Na altura, era o JP Começou comigo E depois tivemos a interligação com os Dream Boys Ele levou-me a conhecer os Dream Boys E fomos lá para o estúdio Conversamos, gostamos da maneira de um do outro de pensar E então decidimos juntar o útil ao agradável Começar a trabalhar também com aquele elenco Que era a Dream Nation O que é a Dream Nation, né? E as coisas começaram a tornar-se mais sérias Foi aí também que comecei a fazer Tive o privilégio de fazer o meu primeiro vídeo Que por acaso é Com a vossa equipa aqui A vossa equipa aqui, Bem Bem Works E são os meus padrinhos também E começamos a fazer o nosso primeiro Fizemos o nosso primeiro vídeo, desculpa E de lá para cá foi Muito trabalho, muito trabalho Dedicação E conseguimos fazer, meter ites no mercado Como o All Right com a Carla Prata Metemos o El Ataki na Pari Que é o Somos Duante e o Johnny Berry Pusemos também o Te Amo atualmente Que é mais ou menos o item recente do Twizy E a tendência é continuar a trabalhar E trabalhar e trabalhar Acho que é mais ou menos um resumo do que é o Twizy Muito bem Atualmente Twizy, falaste tanto de um agente Explica-nos qual a importância de um agente Para um músico, como tu Um agente? Olha, há bem pouco tempo eu não sabia Do que era um agente Até ter um assim E começar a viver A vivenciar com essa pessoa Eu agora tenho um agente E acredito que é muito importante Porque é um acompanhamento diferente É alguém que realmente preocupa-se com Os mínimos detalhes do teu trabalho Que tu às vezes não prestes atenção nisso Nos artistas somos mais imediato E ter alguém que às vezes pensa com mais calma E faz tipo ter um resultado melhor nas tuas atitudes Então um agente é muito importante É bom ter um agente É bom ter um acompanhamento de alguém Principalmente quando está aquela fase De negociar o cachê E torna-se bem melhor Porque as tuas também Quando te vêm de uma Tipo Quando és um bocadinho mais organizado A tendência é mesmo tipo O cachê aumenta também Então Só tem benefícios Também tem aqueles agentes que não são Também são da bons Não sei quanto Tem sempre Aqueles que nos fazem crescer Aqueles que nos fazem E aqueles que nos fazem Ok Falou certo Muito certo É isso No que toca a música A tua carreira Quais são as boas novas As novidades que tenhas a partilhar connosco As boas novas Eu tenho agora Tenho agora uma mixtape Que estamos aqui a discutir Se vamos fazer uma mixtape ou uma EP Mas eu quero que seja uma mixtape Então tenho uma mixtape nova Para disponibilizar Isso está marcado para julho Estamos a trabalhar Com a minha nova equipa Estamos a trabalhar Estamos a trabalhar nos videoclipes Estamos a trabalhar Na associação de empresas Também Queremos lançar uma coisa Muito mais organizada Acho que queremos trazer um bocadinho Do pensamento do Piso Nesse novo projeto E estamos a conceber Assim nas calmas Mas em julho De certeza que já estará aí presente Em todas as plataformas digitais E há Podemos saber o nome O nome ainda não posso revelar Ainda não Muito bem Muito easy No que toca A tua carreira em termos de prémios Já comeste algum Já sentiste valorizado nesse aspecto Não? É pá Acredito que Prémios 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 Tipo que eu tenho São aqueles de ter De conseguir um fã A cada dia De receber uma mensagem De um Tu isi te amo De um Tu isi só louco por ti Tu isi What do you do? Às vezes pessoas Que simplesmente Preocupam-se connosco E isso é um prémio Também para mim Estás a ver? Então esses prémios Eu recebo todos os dias Desde que eu comecei A fazer a música séria Até hoje Eu recebo todos os dias Então o resto Vai ser consequência Do meu trabalho E nós estamos a trabalhar Mesmo Dessa forma Para ver se conseguimos Atingir Não que isso importe Mas Que conseguimos Atingir um patamar E nos sentir satisfeito Mesmo Estás a ver? Porque no final de tudo A nossa satisfação Está em primeiro lugar Em mais Nos nossos trabalhos Falaste portanto De fãs Seguidores Como é que lidas Portanto com a fama? Como é que lidas Pelo facto de ser reconhecido? E de certa forma Estejas bem disposto Como não Teres que ser sempre simpático E prestativo Para os teus seguidores? Eu não sei lidar com a fama Não posso coisa Já falhei várias vezes Tem vezes que já misturei Mesmo Tipo A minha A minha forma De ser O meu nervosismo Com um fã Que me parou na rua E não atendi Da melhor forma Não sei ainda lidar Com essas coisas Mas já entendo Porque acontece constantemente Já entendo isso E procuro sempre Me doutrinar Daí agora Ter um acompanhamento De alguém Que pode me ajudar De uma melhor forma Saber lidar Com essa situação Mas é fixe É tipo É sinônimo De reconhecimento Isso Então É muito bom É muito bom É muito bom Graças a Deus Eu tenho sempre Fãs na rua Que param Perguntam Como é que é Quando é que vais lançar Pessoas que se preocupam Comigo E há isso Mesmo é bom Principalmente As meninas É É É bom Já sofresti assédio? Assédio Já Já sofri assédio Como é que lidas com isso? É normal É normal É normal Acredito Que quando alguém É atraente Né Dá sempre a vontade De querer Peticar Ou querer tocar Ou querer conhecer melhor E há Então Eu lido com isso De uma forma Muito normal Ok Enquanto artista Enquanto Enquanto pessoa Qual o teu maior sonho Para a tua carreira? Meu maior sonho Com a minha carreira Meu maior sonho Com a minha carreira Eu acredito Que Você quer falar de outro sonho? Pode falar de outro sonho Não Não Com a minha carreira Porque eu sou músico O tempo inteiro Posso ter sim Outros Outros a fazer Mas tudo é para sustentar a música No final do dia Eu sou músico Sim Então Com a minha carreira Eu quero sentir-me realizado Eu quero Sentir-me realizado mesmo Acho que é esse o termo Eu quero sentir-me realizado Todo A ponto de olhar para mim E ver que Valeu a pena Ter sonhado com isso Ter lutado para isso Ter desistido De muitas coisas Por causa disso Valeu a pena Ter o pé na estrada E acho que isso é uma coisa Que me faria sentir-se tipo Ya Eu sou uma pessoa Está a ver? Ya Porque enquanto eu não ser músico Eu ainda não me considero Se eu não for músico Eu não vou me considerar uma pessoa Então eu amo a música E se a música me der resultados Serão sempre visto como uma benção Então acho que sentir-me realizado É o meu maior sonho Na música É o meu maior sonho O que é que sentes Quando estás num palco Com uma grande multidão Apaldito? Olha, eu tive Eu tive essa experiência Várias vezes E acho que é o Acho que é o É o ponto É o ponto que nenhum artista Talvez consiga explicar Estás a ver? Porque é surreal É É libertador É despertador É como houve É muita coisa É muita coisa E os fãs Os fãs aqui em Angola Por aqui são muito calorosos São muito, muito, muito Muito, muito, muito Isso Isso ajuda também muito Na tua performance Também, né Como músico E por além disso Acho que é inexplicável O que é que eu sinto Quando estou em cima de um palco É inexplicável É muito amor É muito amor Pessoas que tu nem conheces Já Se deu Como é que tu viages A uma crítica Por exemplo Numa rede social A gente Nós acompanhamos as redes sociais E a gente sabe Que o nosso público Tanto nos idolatra Como às vezes também Mandar umas boquinhas Não é? Assim menos Menos risonhas Como é que lidas com isso? Será que já recebeste alguma? Já recebi Já recebi E Acho que não é fixe Acho que não é fixe Receber crítica nunca é bom Nunca é bom Nunca é bom Independentemente de que Às vezes seja uma crítica construtiva Nunca é bom Porque nós às vezes Temos algo definido para nós E achamos que aquilo é o mais certo Então quando recebes uma crítica Às vezes é difícil lidar com a crítica Tem críticas que até te põem depressão Põem-te em estado depressivo Porque são coisas que às vezes Tu prezas muito Ou que achas que está no caminho certo E às vezes Essa pessoa vem dizer que não Não funciona Não És um palhaço Ou coisa parecida Então as críticas Não são boas Mas Eu sei Sei bem ignorar uma crítica Então Meio que Não ligo essas coisas Qual foi o Se é que tiveste algum Momento mais triste Ou negativo Da tua carreira? Acho que foi 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 No iniciar dessa pandemia No iniciar dessa pandemia Nós artistas lidemos com uma situação Boa, difícil Porque as coisas fecharam Não havia palcos para nós E às vezes Nem como Também Porque precisamos de algum sustento Além do amor que a gente faz Com a música Também precisamos de algum sustento E as coisas fechadas Dificultaram muito Acho que foi o Foi o ápice baixo Pois foi uma altura que eu Tinha acabado de lançar uma música Que nesse caso O Te Amo E estava a ser muito bem recebida Acredito que se houvesse palcos E as coisas estivessem em condições normais Podia ser o pico Assim Do Twizy Então Acho que foi o momento Mais triste que eu tive E até agora Estamos a passar por isso Mas também já conseguimos Controlar a situação Muito bem Muito bem E o melhor momento? O melhor momento Foi quando eu comecei a ganhar fãs Toda hora Todos os dias Foi a melhor coisa Quando comecei a ganhar admiradores A ganhar pessoas que Vão, seguem Partilham E querem me ver sempre bem Foi a melhor coisa Eu já faço isso por amor Eu faço isso porque amo Independentemente de alguém que gostar ou não Eu iria fazer isso E da mesma forma E quando começo a ganhar pessoas Simpatizantes do meu trabalho Isso Foi a melhor coisa Foi o melhor momento Da minha carreira Quando decidiste Portanto Seguir a carreira musical Quem esteve do teu lado? Quem te apoia logo Desde o início? Desde o início Essa pergunta É muito sugestiva Mas é um bocadinho complicado Quem me apoiou desde o início? Acho que muita gente Não percebo A família apoiou? A família Não A família não A família não Porque Eu venho de uma família Extremamente religiosa E Músicas Não são tipo Aceitas Então a família nunca apoiou Mas agora Depois de eu ter conseguido Conseguido Me expor mais E mostrar mais o meu trabalho E eles verem as conquistas As coisas mudaram Já começaram a apoiar E há mais no início E há mais no início Não era bem assim De falar de pessoas Que me apoiaram no princípio São Acho que é muita gente Que me apoiou no princípio Cada passo que eu dou Tem um princípio Então Eu valorizo Tipo Cada um Tem Nesse caso Tem Tem o JP Tem o Manda Tem o Diller Aqui o Cia da Bem Bem Works Tem Maculele Tem Tem mais de quem Tem agora Os gatos do vídeo Como é que se chama? Posso perguntar? Não sei Pode sim Porque é bom Deixar aqui A referência Dos nossos Dos nossos Qual é o nome Do gato do vídeo? O Dilson O Dilson e o Tito Também Também são gatos Que também Estão a trabalhar A nossa equipa aqui E a Sufo Motion Então Acho que são Pessoas que fazem sempre Cada passo É o início Então Quando alguém vem ajudar É muita gente Acho que é muita gente Que me ajuda Temos que ser gratos E agradecer Nenhum de nós consegue ir além sozinho É isso Ninguém consegue sozinho Era fácil Era bom demais Se fosse assim Muito bem Redes sociais Páginas Para quem estiver lá em casa Queira seguir A minha página Do Instagram É o Twizy Oficial Twizy Oficial O Facebook É Twizy Acho que são as únicas E o Twitter Também é Twizy Oficial São as únicas Redes sociais Que eu uso Podemos seguir E estar a par Seguir aí o Twizy Oficial No Instagram Porque eu estou mais No Instagram E aí Então seguirem no Instagram Twizy Oficial T W I Duplo Z Y Para quem não sabe Quem é Duplo Z Dois Z Y Oficial E vão poder ter acesso As novidades Que estão aí a caminho Que é A minha mixtape E poderão também Ir para o YouTube E ver as músicas Que já estão disponíveis Como essa Te amo Canuca Ai ai São músicas Que têm videoclipes O Te amo Por acaso Está com mais de 100 mil Visualizações Quase a chegar aos 200 Então vão lá Dar uma olhada E seguem o Twizy No Instagram Muito obrigado Boa sorte na carreira Eu que agradeço Qualquer coisa Estaremos aqui Para partilhar as novidades Está bem? Está bem Então Um grande abraço Força Muito obrigado E é assim Que vamos ali Até aquela parte Que eu mais gosto Que é onde vamos Pôr ali o lugar Fiafaca E conversar com o nosso Próximo convidado No T-Break E aqui estamos No nosso T-Break De hoje Estava comprometido Com um grande músico O rei do pagode Connosco O tanto Fabinho Fabinho, tudo bem? Tudo, tranquilo Não é rei É príncipe, hein? É verdade Já és um rei Aqui em Angola Chamar de rei Já deu problema Em alguns lugares Fabinho Pode Estás à vontade Temos aqui uns canapés Um coquetel Aqui, portanto Ofrecido pelo TEN Enquanto conversarmos Podemos ir degustando Está bem? É Fabinho Vamos ao que interessa Quem é o Fabinho Sensação? Então Fabinho Sensação Cantor de pagode Cantor de pagode Desde que eu me conheço Por gente, né? Um trabalho De pagode Mais profissional Eu digo que De uns três anos atrás Uns três anos atrás Três anos pra cá Que a gente decidiu Aí eu Eu já tinha uns grupos Já venho cantando em grupos Já Ok, tem uns grupos Há um bom tempo Tinha um grupo já De moleque Molecada do bairro Pegando pandeiro Tantando Fazendo barulhada Aí daqui a pouquinho A pessoa cresce Se afasta um pouquinho Quanto é de escola Daqui a pouquinho Você ganha responsabilidade Profissional Também Mas depois a gente Entende que dá pra Dá pra fazer tudo Dá pra Dá pra Conselhar as coisas Aí eu fui fazendo Fui fazendo isso Fazendo isso e tal E daqui a pouquinho A gente montou um grupo Bem profissional Bem profissional Naquela época Era profissional Agora A pessoa olha assim Pra trás E fala Nossa, é uma bagunça Onde é que eu já estou Onde é que eu já estive É Que era um grupo de Cara, o Turma do Pagode Tem nove Mas nove assim Capa Nove profissional Tocando bem mesmo Benzão A gente era doze Era uma confusão Um batuca Uma coisa Um bate uma coisa Detalhe Só tinha uma harmonia Um cavaquinho Era pandeiro Acho que era Trispandeiro Dois Tantan Tris Reco Surdo O cara que tocava bateria Depois inventou De não, não é bateria Agora vou fazer percuteria Porque tem um amigo Na Bahia Que tá fazendo Tá fazendo sucesso Tocando percuteria Que juntava bateria Com percussão E o cara sentava No carrão Batia com a mão pra cá Com a baqueta O pé no pedal Era uma barulheira Mas dava certo Naquela época Era bom Trajetória É importante A gente passar Por esse tipo de processo É um aprendizado Isso Pra gente saber também Onde a gente quer chegar Depois você olha E fala Não, não tô confortável Com isso Alguém pergunta Mas por que E fala Não, é porque É gente demais É gente demais A gente não fazia Pelo dinheiro Porque todo mundo Tinha um bom salário Nos seus outros trabalhos Aquilo não era nem Não era nem trabalho Assim Pra nós Uma experiência Um passatempo É a gente gostava De fazer A gente reuniu mais Com a galera Tipo Fulano toca isso Fulano toca aquilo Fulano toca aquilo Vamos tocar Vamos tocar Aí o pessoal começou A tocar Daqui a pouquinho Recebe convite Alguém chama Vamos pro Vocês tocam Vem tocar no restaurante E tipo Vamos tocar em restaurante Vamos se apresentar Pro público Até que a gente Já se apresentava Mas o público Era amizade nossa Churrasco na casa Do fulano No sábado Depois na casa Do fulano No domingo Aí tinha um brother Que tinha um quiosque A gente ia pra casa dele Não Pro quiosque dele Também Toda sexta-feira O pessoal ia pra lá Mas não era uma coisa assim Tipo É um compromisso A gente tem um show Pra fazer Aí daqui a pouquinho Começaram a ligar Ó Vem tocar Precisamos de um grupo De pagode aqui No lugar tal Estão chamando a gente Pra ir tocar Aí vamos lá Vamos embora A gente chegou lá Sem equipamento De som Sem produção nenhuma Tipo Parada de fundo De quintal Entendeu Bagulho de mil oitocentos Chegar com os instrumentos Na mão Daqui a pouquinho Chegou o técnico De som da casa Falou E vem cá Onde é que liga Pra ligar o que rapaz Vai falar Não liga Não liga É assim mesmo Eu tenho certeza É assim mesmo Pô meu irmão É assim mesmo Na mão No gogó Não tem microfone Pra soltar o som Vai dar Que umas duzentos e tal Pessoa Eu falei Não despreocupa Vamos fazer igual A gente faz assim mesmo Igual na rua Na rua é assim O pessoal na calçada Fica em volta Só que na calçada Em volta de umas dez Umas vinte pessoas Vinte contando com Os doze que era a gente Aí todo mundo tocando Barulhada Todo mundo cantando Ao mesmo tempo Sem organização nenhuma Dava bom Dava certo pra fazer Aí a gente chegou Daqui a pouquinho Já tinha um palco E tudo Aí eu comecei a ficar Com frio na barriga Eu não era Eu não era nenhum Eu não era nenhum Cantor do Do grupo Cantor principal Era o Diego O Diego Que Deus o tenha O Diego Era o cantor Principal Ok O Diego era muito Assim Deixa andar Falei não Vamos lá Eu fiquei assim Meio que na responsabilidade Olhando assim de trás Que eu era a segunda voz Quando o Diego Caia Eu vinha pra cobrir Aí eu olhei pra parada Assim Falei pô Diego Isso daí Vai dar merda Falei nada Vamos subir lá Vamos quebrar tudo Nós é carioca Vamos quebrar tudo Falei pô Vamos lá então E pá A casa cheia E o dono da casa Faz isso Manda ele subir O produtor chegando Lá da casa Sobe lá Aí a gente subiu Cara A primeira mosca Não tava nem no meio O pessoal mandando A gente descer do palco E a gente foi embora Assim tipo Sentiu humilhado Naquele dia né E o pessoal fala Vem cá Sem tempo Pessoal Tava eu e o Léo A gente tava A gente ia pro trabalho dele Ia pegar o furgão Que ele dirigia O caminhão O furgão Que no caminhão dele O furgão Que a gente colocava as coisas Ele foi embora Com o furgão Deixou o furgão no trabalho Com todos os instrumentos A gente ia pra lá buscar Aí no caminho Eu falei Pô Léo Eu acho que a gente tem que Tem que investir em material Ele falou Meu irmão O material vai dar Uma porrada de dinheiro Comprar Mesa misturadora Comprar cabo Multicabo Comprar microfone Pô meu irmão Esquece isso de tocar em lugares O bagulho é a gente fazer Pra nós mesmo Daqui a pouquinho Foi nascendo aquilo Porque Você cresce nisso né Você cresce com a música Igual jogador de futebol Quando sempre cresceu Jogando bem no bairro E tal Depois vai pra uma escolha De futebol Já começa a pensar assim Pô amanhã eu quero ser um cristiano Amanhã eu quero ser um fulano Amanhã eu quero ser isso Aí começou a não ser isso Dentro de mim Tipo Pô meu irmão Aí ele falou Ah compadre Sabe como é vida de pagodeiro Isso não dá certo não Pô mas o fulano deu Pô deu certo no Tiaguinho Deu certo no Xande Deu certo no fulano Por que não? É compadre É investimento Falei então Alguém vai investir Pô vamos pra rua Vamos jogar Vamos soltar música na rua Vamos fazer uma parada Mais profícia Os caras começaram assim Igual Lembra do Revela? 92 Quando que eu nasci Inclusive Lembra do Revela? 92 Arranca o dejeito de dentro Era assim cara Sem produção nenhuma Sem nada Biravai chegou Colocou dinheiro nos caras Ronaldinho Gaúcho Chegou Injetou o dinheiro nos caras 98 Os malucos explodiram 2 mil Os caras já estavam no Japão 2005 já estavam na Angola Meu irmão Vamos fazer Vamos fazer a parada Você trabalha Eu trabalho Diego trabalha Jackson trabalha Paulinho André trabalha Eduardo Fábio Alex Era uma porrada De gente Cara Era muita gente Cara assim De profissional mesmo De uns 3 anos pra cá Mas de tocando Dessa parada que eu tô falando Pra você De tocar De tocar aí meu irmão É minha vida Faz parte Então faz parte Mas eu prefiro Não considerar Por conta de que Era uma coisa Sem conhecimento É você tem a base Da parada Posso tocar aqui? É você tem a base da parada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Em cima disso Você sobe Você 10 Você vai fazendo um bocado de coisa Hoje Por hoje Eu não subo no palco Pra fazer isso Hoje tem que ter um cara Na banda Que sabe ler e escrever Não ler e escrever A, B, C e D Que sabe ler e escrever Do, Ré, Mi, Fá Cara que sabe desenhar A partitura Isso mesmo Porque eu vou Vou mandar a voz aqui Ô fulano Vou te mandar uma guia É Vamos colocar essa música No repertório Vamos abrir o show Com essa música Por exemplo Vamos fechar o show Com essa música Por exemplo Ou não Vamos cantar em algum momento Do show essa música Por exemplo Aí toma a música Por exemplo Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Pau Beleza Ele tem Essa pessoa Que é responsável Por fazer os arranjos Escrever isso Pra banda toda Essa pessoa Não pode nem dormir Quando vais atuar A tua equipe Composta por quantos Quantos elementos Atualmente Minha banda tem Nove elementos Ok Nove elementos Dois freelances Sete fixos Dois freelances Por quê? Porque aqui em Angola Você não Você não acha Muito músico Pra tocar pagode Antes era tudo Era tudo brasileiro Na banda Por exemplo Agora Agora tem até cubano Tem até cubano Tocando comigo E minha banda É Maior parte dos músicos O maestro Inclusive em Angolano São músicos Que quando Eu me desfiz de grupo E ingressei Numa carreira de pagode Aqui São pessoas Que eu tirei assim Tipo E aí Toca Toco Mas já tocou samba Nunca Aí um amigo Falou pra mim Fabinho Ele é músico Cara Ele é músico Se ele sabe Tocar kizomba Se ele sabe Tocar samba Mano Coloca a partitura Na frente dele Ele vai estudar Não sei Se fechar um ano Com os caras Dentro do estúdio Ensina A malha do samba É essa O ritmo é esse Pelo menos Os caras Da harmonia Os caras Da harmonia Samba Toca assim Faz assim Faz assim Faz assim Aí Aí graças a Deus Os caras aprenderam E já estão comigo aí Três anos Que esses três anos Que eu falo Que a parada mudou Completamente de figura E repara que mudou De figura Com pessoas que não Cresceram no berço Do samba Isso mesmo Pessoas que nunca imaginaram Assim A vida deles Eu ia ser músico De samba Hoje são músicos Respeitados No país Hoje quando o cara Vai pra um lugar E fala Não eu sou músico Alguém fala Você toca com o Fabinho Ah ok Quando o cara Vai pra um lugar Foram bem recebidos Vai pra festa E tal E tá sendo barrado Na porta Tem sempre um segurança Que depois Não ele é da banda Do Fabinho Deixa ele entrar O Jerício Israel Ligou pra mim Outro dia Falou Pô Fabinho Você tem muito nome Cara Você não sabe Fica porra minha irmã Não tô nem atrás de nome Tô atrás disso aí Mas o que que aconteceu Eu falei Eu fui fazer show Lá na centralidade Do Sequel E tinha um rapaz Com a camisola Da tua banda E tinha um vucu-vucu De não Não pode ter aglomeração Selecionando pessoas Pra entrar E mandando gente embora E colocando os outros Aí o rapaz Tava lá No meio da confusão O outro cara Ia mandar ele embora O outro falou Não, não, não Esse é da banda do Fabinho Porque ele tava com A camisola da tua banda Ele falou Mas eu conheço Os músicos da tua banda Eu sei que ele Não era da banda Tanto que Ele falou Você não é da banda Do Fabinho Aí ele falou Não, não fala Não fala Que eles pensaram Que eu sou da banda Do Fabinho Porque eu tô com a camisola Do Fabinho E deixaram entrar Então, hoje Graças a Deus Essas pessoas São reconhecidas É bom sinal É bom sinal Entendeu? Agendamento Houve a necessidade Houve a necessidade De fazer a coisa Ser bem profissional Houve a necessidade Porque depois Com o tempo A gente foi tendo Uma carteira de show A gente começou a tocar Em lugares importantes Já não era Aquela coisa Tipo de muitos anos atrás Que a gente ia pra um lugar Não, vim se apresentar aqui Já não era Como diz Atuação Vim se apresentar só Não Aí passou a ser Fazer show mesmo Pessoal Equipe de produção Equipe técnica Um monte de gente Trabalhando Pra criar um cenário Pro Fabinho E a sua banda Se posicionar E fazer E fazer Um trabalho Entendeu? Aí De lugares importantes Daqui a pouquinho Perguntam pra você Tem uma fatura? Não, não A gente vai arrumar A fatura a gente arruma Aí vai aí Na loja Compre um bloco Aí tu chega com a fatura Fala, porra Dá um toque assim Vocês não são profissionais Pra tá fazendo fatura a mão Fala, vocês tem como arrumar Uma fatura De verdade Não, beleza Que é informatizada Vamos lá E vai no computador E pau, pau Uma fatura Aí daqui a pouquinho Entrega a fatura A pessoa tranca a cara de novo Você vê que Pergunta, vem cá Qual o problema da fatura? Não tá credenciada no AGT Por que que não tá credenciada? Porque não é uma empresa É um grupo de gente fazendo Daqui a pouquinho A gente se toca, porra Tem que crescer Tem que constituir empresa Tem que ter um contribuinte Tem que pagar imposto Tem que apresentar uma fatura digna Tudo faz parte Do trabalho Então a gente falou Pô, meu irmão Aqui é o seguinte É investimento É montar um escritório É contratar gente Que entende de Contratar gente Que a gente vai precisar Contratar um cara Do Recursos Humanos Pra contratar O cara da finança Pra contratar O Relações Públicas Mais gastos Mais Aumentou o cachê Mas isso Isso faz isso No nosso trabalho As pessoas às vezes Pensam que Não, tô gastando dinheiro Igual mil anos atrás Eu falei pro Léo Vamos comprar material E disse Não, é gastar dinheiro A gente não tá pra isso É quando você coloca dinheiro Você sabe quanto gastou Aí você consegue Ter um orçamento maior Porque você já tem Uma questão de Margem De lucro Em função do investimento Que tá sendo feito Aí daqui a pouquinho Não Os músicos do Fabinho Não podem mais Daqui alguém Alguém chega Fala pra você Dá uma luz Dá uma dica Tipo Ô Fabinho Seus músicos não podem ficar Saindo do show Andando a pé Pra ir pegar o táxi Seus músicos não podem ficar Se amontoando no teu carro Tem que arrumar Um transporte Pros músicos É um leque de coisa Aí você contrata O motorista Aí você compra Ou aluga Uma viatura Graças a Deus A gente fez uma parceria Boa com o Te Leva Tão patrocinando E tá A gente tava apoiando A gente tava apoiando Mas antes Tive que se fazer O investimento De um veículo Pra levar os músicos Faz parte do processo Quando o cara Quer se profissionalizar Fazer a coisa Ficar boa Porque as pessoas olham Isso Isso É uma coisa Assim Eu falo que uma coisa Chama a outra Uma coisa vai Vai puxando a outra Você faz isso E pensa que vai dar uma queda Daqui a pouquinho Depois de um mês Dois meses Você entende que Aquilo Deu mais visibilidade No seu trabalho Quando o pessoal Viu uma van Passando na rua Com a sua cara Daqui a pouco Alguém Você não dá Nem importância nisso Porque eu sou O transporte Do pessoal Daqui a pouco Alguém manda Uma foto pra você E fala Tá ficando chique Aí a menina A menina mandou A foto Do autocarrão Do Luan Santana E da minha van Mandou a foto Aí Fabinho Tá crescendo Eu falei Rapaz Nem pensei nisso Os caras Só andam assim Eu fui buscar No Google Tentar ver um pouquinho De Michael Jackson Desde o Jackson O Fábio Os caras Só andavam De carro plotado Então aí você vê A visão Que faz o trabalho Crescer E graças a Deus Cresceu E tá crescendo Pra frente é caminho Fabinho 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 Chegamos ao fim Da nossa entrevista Tá de sacanagem A pessoa está morrendo Fazer sinal e tal Sério? É rápido É só isso? Ah tá de sacanagem Tem que falar das músicas Vamos cortar Vamos editar Novidades Isso Então a gente vai fazer Um lançamento De uma música nova O nome dela é Vamos Se Casar Uma música A gente já tinha Tinha uma música tocando aí Que era o pagode do Funge Funge Cuiô E o pessoal tava pedindo Outra coisa Pô Fabinho Tem que ter música nova Tem que ter uma música nova Tá bem Tem que vir uma parada nova Aí a gente fez essa música Vamos Se Casar Que já tá gravada Ok A gente vai Fazer um videoclipe Dentro de duas semanas Então dentro de três semanas A gente faz o lançamento da música A música na verdade Seria lançada No dia 30 de maio Que é meu aniversário E teria um show No Clube Bessa A gente já tinha programado tudo Pra fazer o lançamento Aí vem o estado de calamidade No estado de calamidade Isso foi mais pra baixo E a gente teve que adiar os planos Consequentemente também adiar a gravação do videoclipe Porque com o estado de calamidade A gente para um pouquinho o trabalho Mesmo assim tem que ajudar o pessoal Dando alguma ajuda de custo todo mês Porque o pessoal não tá trabalhando Não tem show pra custear vídeo Então não dá pra fazer Mas agora já dentro de duas semanas Com alguns eventos corporativos Que a gente tem em carteira Pra essas três semanas Por isso que dentro de três semanas A gente vai fazer a gravação do vídeo E fazer o lançamento Vamos esperar então Como é que se chama a música? Vamos Se Casar Vamos Se Casar Vamos esperar Vamos esperar essa música então Pode esperar Apoi a ela aí Depois manda o meu link Eu mando Eu mando Tá bom Fabinho Olha boa sorte Nesse novo projeto Obrigado Sucesso A ver se depois é aquele nosso negócio E conseguimos fechar Quando sair É Não tá esquecido Só está adiado Depois do lançamento da música Vai estar mais caro A gente depois aí vê Só está adiado Maravilha Tá bom Fabinho Boa sorte Qualquer coisa estamos aqui Tá bem O live só está aqui pra ti Tudo nosso É com muito carinho Portanto que me despeço Até o próximo Com você Tchau 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 Tchau